E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre uma das minhas paixões, que é vender. Acho que como todo vendedor, todo mundo que vive de vendas, a gente tem sempre uma obsessão. Uma obsessão por vender sempre mais do que a gente vendeu no ano passado, vender mais do que a gente vendeu ontem, e principalmente vender mais com os nossos concorrentes, que é crescer as nossas vendas. Só que o crescimento de vendas tem, normalmente, dois caminhos. Um caminho é o jeito fácil, o outro é o jeito certo. E eu vou explorar um pouquinho com vocês esses caminhos. O jeito fácil, eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já teve que apelar para isso, que é a queimação de preços. Quem nunca precisou dar uma acelerada de venda para gerar caixa, para pagar alguma despesa, ou para bater uma meta. Só que a gente sabe que quando a gente acelera, quando a gente queima preço, essa venda vem. Mas, na medida em que a gente precisa encontrar rentabilidade, que a gente precisa equilibrar nossas contas, ela vai, ela não volta. Esse é um caminho que não é sustentável. E o jeito certo de vender, na verdade, é um jeito muito mais tortuoso, é um jeito muito mais difícil. É um jeito que traz uma base sustentável de vendas. E ele vem de uma série de pequenas ações. Ele não tem, eu acho que dificilmente algum de vocês, tem dentro dos seus negócios, uma oportunidade que vai aumentar 5, 10, 15, 20% a venda do seu negócio, de maneira fácil. O que a gente entende é que um crescimento sustentável de vendas, ele vem por uma série de pequenas ações, pequenas iniciativas. E a soma delas pode ser muito poderosa para o resultado do negócio. A gente fala de inovação, a gente fala de melhorias incrementais, e a gente fala muito de redução de ineficiências. E hoje eu vou passar para vocês aqui, cinco iniciativas que a gente tem no Magazine Luiza e que, de alguma forma, permeiam esses assuntos. Ele permeia inovação, permeia melhoria incremental, permeia também redução de ineficiência. O primeiro caso que eu quero dividir com vocês é o BOB. O BOB é o nosso sistema de recomendação. Eu acho que todos vocês aqui estão familiarizados com recomendação. São aquelas ofertas personalizadas que a gente oferece no nosso site. Eu acho que muitos de vocês já têm isso. O BOB foi desenvolvido dentro do Luiza Labs, que é o laboratório de tecnologia do Magazine Luiza. Mas existem diversas ferramentas de mercado que fornecem o mesmo tipo de serviço e tecnologia. E a recomendação tem três benefícios para o negócio. Primeiro, que torna a vida do cliente mais fácil, uma vez que ele precisa procurar menos aquilo que ele está procurando se você tiver uma boa tecnologia. Naturalmente, isso aumenta a conversão. Mas o principal da recomendação é que você faz uma venda mais rentável. Normalmente, os produtos que estão recomendados, o produto que o cliente quer comprar, ele tem uma margem maior do que aquele produto que você quer vender, que você precisa botar para fora, que você está promocionando. Então, quando você aumenta a participação de vendas de produtos recomendados no teu negócio, você normalmente trabalha com uma margem melhor. Só que o que a gente aprendeu nesse processo, a gente tinha o BOB, o BOB foi desenvolvido pela área de tecnologia, a gente botou o BOB no site e ele tinha uma parcela de venda, uma participação de venda. Na medida que a gente começou a entender o processo e pensou como é que a gente escala esse negócio, a gente chegou em um ponto-chave. E o ponto-chave aqui, a melhoria incremental que fez com que esse negócio explodisse dentro do negócio, foi olhar não só para os algoritmos de recomendação, para as regras do que a gente estava colocando lá, mas a chave para aumentar a participação de recomendação dentro do teu negócio era a identificação da navegação. Eu pergunto aqui, quantos de vocês medem o percentual de navegação identificada que vocês têm nos sites de vocês? Tem um acompanhamento que tem planos de ações concretas para aumentar essa base. Quando a gente fala em navegação identificada, é de fato não ser só um cookie, mas você ter uma informação desse cliente, que seja um e-mail. A partir do momento que, de alguma forma, você consegue pegar essa informação, você começa a conseguir unificar a navegação dele entre vários dispositivos. A gente sabe que a maior parte das pessoas não compram em apenas um passo. Ele entra no site e compra, isso é uma parcela. Eles têm um comportamento mais longo, ele entra no trabalho, depois vai no smartphone, à noite entra no computador de casa. Se você consegue criar uma unificação dessa informação, você consegue continuar essa recomendação através de todos os devices, o que faz com que essa conversão termine acontecendo de uma forma muito maior. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente tem uma tecnologia, só que a tecnologia sozinha não resolve. Você precisa entender o que está por trás dela para conseguir fazer ela alavancar. O resultado é que hoje a gente, de fato, tem isso. Se você entrar no site, se você entrar no seu trabalho, você vê um produto, entrou no aplicativo, imediatamente esse produto vai estar lá disponível para venda. e isso converte, isso ajuda a vender. Isso ajuda a vender sem queimar um real de margem. O resultado disso hoje é que as vendas recomendadas já participam em mais de 20% de todas as vendas que a gente tem na internet. E normalmente a média de quem interage com recomendação é que tem uma conversão duas vezes maior do que quem não interage. Então, esse foi o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Entendam um pouco, além da tecnologia, especificamente em recomendação, invistam na identificação da sua navegação. E lembrem também que essa identificação serve para outras coisas, não só para o mecanismo de recomendação interna, mas você consegue, óbvio que mandar um e-mail de abandono de carrinho, você consegue fazer uma compra de mídia direcionada através de mídia programática ou através de mídia no próprio Facebook. E aí E aí E aí E aí E aí E aí